Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vlog do que como durante um dia. Bem, queria só fazer uma correção, é que o vídeo não vai ser só um dia de alimentação, mas sim, dois. Seria meio do dia. E pronto, hoje temos então um vlogzinho. Vou-vos mostrar o que é que eu como durante o dia de hoje. A minha cozinha hoje está um caos, porque não tive tempo de arrumar ontem, a trazer-me para o trabalho e tudo mais, olha. Foi um caos ontem. Por isso, vou fazer as minhas papas. Aqui eu vou-lhe colocar aveia, cacau em pó e a minha jovem baunilha e bebida vegetal de aveia, só. Deixar cozer bem até a aveia ficar bem cozidinha. Eu vou fazer uns alvinhos, separado. E vai ser esse o meu pequeno almoço. Vou-lhe colocar como topping uns longuinhos, ou assim. E aqui está o pequeno almoço de hoje. Veja, aqui temos um ovo, não se vê a gema, mas tem ali um ovo com umas claras. E as papinhas. Coloquei manteiga de ave lá por cima, um bocadinho de pita de chocolate, banana e morango. E está, maravilhoso. O meu pequeno almoço de hoje. Pré-treino, água, proteína, creatina e um bocadinho de farinha de arroz. Levo aqui gentinho, tudo misturadinho e como a colher, como pré-treino, para ir meia hora, a 40 minutos antes de treinar. Bem, já estou prontinha para ir com umas leis e um topzinho. Depois tenho a camisinha assim por cima para andar chapadinho, porque também está frio, não é? E pronto, vou agora para o estágio. Hoje não vou dar nenhuma aula. Hoje é ter... Não, não. Já, depois está baixinha de chocolate. Hoje é terça-feira, por isso não vou dar nenhuma aula. Dou aulas à quinta-feira e à sexta. Amanhã vai ser a avaliação de aulas de grupo, mas já dei a minha. E tive-me. Por acaso, o formador foi muito querido. Ele chamou a baileira dele e ele viu muito o meu trabalho. De lado do grupo e que tinha que investir nesta área e sem dúvida que eu adoro. É algo que eu nunca pensei ao entrar para este curso. Por acaso, este curso tem essa vantagem que é dar-me a conhecer áreas que eu nem sabia que gostava da parte do desporto. E eu adoro musculação, mas nunca pensei que eu fosse gostar tanto de dar aulas de grupo. E sem dúvida que vai ser o mesmo estamento que eu vou fazer. Mas pronto. Hoje acho que vai ser um dia mais que ao meio em geral, tirar da parte que logo tenho a apresentação. Hoje tenho que vir mais a treino para casa para arrumar a cozinha e também o meu quarto. Tenho muita roupa para arrumar. E pronto, vamos-nos a trabalhar. Chego a casa e é isto. Só miminho. Também mordo. Também mordes. E só miminho, não é não, amor? Tanto menino. Hum, o cheiro é tão bom, cheiro é fofinho. Pronto, estão a ver? Ele quer morder. Não é, amor? Que beijo, lindo. Muito bom, tanto menino. Bem, entretanto cheguei a casa, vou tomar um ducho, arrumar a cozinha e fazer o meu almocinho de hoje. Eu acho que tenho os hambúrgueres do Mercadona, que vocês já sabem, que eu sou mega fã. Porque eu comprei no Tobias. Acho que tenho aqui uns que eu vou abrir no fim de semana. E já, tenho ali abertos, por isso acho que vai ser esse o meu almoço de hoje. Eu queria mesmo que eu houvesse batatinha aqui em casa. Deixa-me ver se vou ter a satisfação de ter. Eu acho que vou ter aqui batatas. Ai, vou poder fazer batata hoje. Que bom, não é, Tobias? Que bom. Meu amor. Vou te dar um bocadinho de franguinho, quer? Meu amor, ele adora o frango do Mercadona. Este aqui. Não é, Tobias? Queres? Queres? É, eu quero. Vou usar um bocadinho deste franguinho, que ele gosta muito. Tá bom, Tobias? Oi, só um instrução. Eu sou a única que adora som de gatos a comer. Esqueçam, eu adoro. Ora, ora bem, vou por a fazer batatinha na airfryer. Aqui tenho a batatinha cortadinha. Vou colocar um bocadinho de azeite só e depois colocar na airfryer, ok? As minhas batatas fritas na airfryer são, tipo, mega simples. Tem vídeo no meu Instagram, num reelzinho, de como é que eu faço. Sim, um fiozinho. Não é preciso muito, estão a ver? Estou a ver se quer chegar a uma colher de sopa, digo-vos já. Para mim não tinha problema ter mais. Estou só a pôr para mostrar-vos que, de facto, não é preciso pôr demasiada gordura, ok? E não é obrigatório, mas eu acho que sem azeite não é a mesma coisa. Eu nunca experimentei, nem quero. Eu tenho receio que fiquem mesmo fracas. Eu adoro mesmo o toquezinho do azeite. Acho que fica, tipo, perfeito, sem dúvida. Ó, estão a ver? Bem misturadinho. Depois colocam na airfryer tudo muito bem separadinho, para não ficar nenhuma demasiado mole. Ok? Bem separadinho. Eu não vou pôr tudo espalhado por todo lado, porque ainda vou pôr aqui os hambúrgueres vegan, por isso. Vou dar aqui um espacinho para os hambúrgueres vegan. E pronto. Agora vou atender a chamadinha. Música Olhem só a crocância das batatinhas. Ó. Isso é incrível. Vocês estão a experimentar? Está mais escuro. Hello? Olha. Assim está melhor. Pronto. Isto fica mesmo muito bom. Mas lá está. Tem que ficar bem afastadinhas. Porque se estiverem todas em cima umas das outras, vai haver algumas que vão ficar mais moles que outras. O que eu fiz é que... Como indica aí no meu reels, eu faço basicamente 10 minutos as batatas a cozer, a 180 graus. Tiro. Mexo. Para... Sei lá. Algumas estão em cima umas das outras, moverem-se e tudo mais. E voltam a ter mais 10 minutos. E é assim que elas ficam de facto bem crocantes. É raro aparecer aqui no meio uma que esteja mole. Eu não sei que eu faça muita quantidade mesmo. E de vez em quando aparece uma mole. Mas... Eu apai, eu adoro. Sem dúvida. Quem me segue nos dar bem, tem visto que eu tenho comido praticamente todos os dias ultimamente. Eu vou acabar com as batatas todas em casa. Hum. Estes hambúrgueres também são um must have, já sabem. Um must have mesmo. Ainda por cima de tão boi que crocantes ficaram também o tempo. O tempo exatamente... O tempo que teve as batatas, tiveram uns hambúrgueres também. Estão a ver? Estou assim crocante, ó. Hum. Isso é só maravilhoso. E sobremesa não podia faltar. Ferreira Rocher do Mercadona. Hum. Voila. Ai, que cheirinho. Hum. Hum. O molho de dentro, o creme, é muito mais que o moloto. Do cujo ferreiro. Ora bem, estou a preparar o lanchinho para levar para logo. Vou levar esta granola um bocadinho para acompanhar com o meu iogurte. Que não é, obviamente, a granola mais fit, infelizmente. Porque tem um sabor, isto é incrível. Infelizmente não é de toda mais fit. Mas tenho que gastar porque fiz um videozinho a provar. E obrigado pela sucessão porque é muito boa. Eu provavelmente vou acabar por comprar mais qualquer das formas, não é? Hum. Vou levar este iogurtezinho da Kevar de squat branco. Também vou levar umas bolachinhas de arroz. Com o squat branco para, caso queira acompanhar, também. Vou levar uma pecinha de fruta. Uma maçã. Uma muara. Está com soluços. Estou a ouvir. Depois. Ora bem. Maçãzinha. Uma maçã. E vou levar, se calhar, umas tangerinas. Tenho aqui duas tangerinas caseiras. Vou levar. Assim, para acompanhar. Porque também tenho aulas hoje. Por isso, tenho que levar já snacks extra para, caso me dê fome, antes de ir para a aula. Convém. Eu ando sempre preparada. Não é? Mas também sou uma esfomeada. Já sabem. Em relação ao jantar, eu depois mostro-vos o que é que eu vou levar no jantar. O que é que vai ser o meu jantar neste caso? Vou levar uns squatinhos. Para mim, e um para a Regina. Para o nosso jantar depois. E o meu jantar. Eu depois mostro-vos. Mas foi uma mistela do caraças. Digo já. Mistela. Mas depois explico-vos. Depois explico-vos porque é que é uma mistela. E pronto. Minha lancheirinha. Da Prozis, by the way. Se quiseres comprar uma que é incrível. Tem gavetinhas e tudo. 10% de desconto com o meu pão. Ana Cristina. E ainda ofertas. Pois é. Pois é. Não é a TV? A TV também usa o meu cupão. Está tudo preparado. Vou só pegar numa colher, duas colheres. Uma para o lanche e uma para o jantar. E pronto. Tudo prontinho para levar a comidinha. E para ir para o trabalho. Vamos lá. Para mais um dia de trabalho. Bem. São 11 horas. Essas são as horas que estou a chegar a casa. Das aulas. Antes de ir dormir ainda tenho que fazer um plano para uma aluna minha. que tenho que enviar hoje. Por isso eu vou terminar o plano e enviar-lhe. Hoje por acaso não estou com muita fome. Jantei bem. Um jantar bem. Vocês viram na imagem. Aquilo é basicamente o quê? O que é que acontece? É que eu, a minha mãe, trouxe-me nesta fim de semana bifos de frango e carne de frango picada. Anda para aqui também. Já anda amor. Quero levar para o chão? Vou levar para o chão. E para meal prep trouxe-me um pouco a quantidade dos dois. Ou seja, eu não me trouxe carne suficiente para meal prep da semana em bifes nem em carne picada. Conclusão. Eu pensei, olha, eu não vou estar a congelar isto. Já que tenho aqui e tenho. Vou cortar os bifes em pedacinhos e junto a estar com a carne picada. Então ficou aquela mistela. Literalmente. Reparem-se para a cara. Não? Ah, não fez. Está mais a esperar que ele fizesse. Por isso, já fiz aquela mistela e basicamente no meal prep eu fiz como coloquei, eu temperei os bifes com os bifes e o frango com vinho branco só. Vinho branco e sal. Coloquei tudo no tacho, literalmente. Pus polpa de tomate, pus azeitonas, pus orégãos, pimentão doce e um bocadinho de piripiri que eu adoro picante. Só isso. Literalmente não pus mais nada e deixei a cozer. Fui mexendo, de vez em quando, adicionei, não, não adicionei água porque tinha muita polpa de tomate. Pus muita polpa de tomate mesmo. Por isso, foi só ir mexendo, tapei com a tampa para ir cozendo por todo porque senão não cozia tudo, simplesmente. E pronto, foi literalmente só isso. Depois cozi uns brócolis como vocês viram e aquilo é a rosa acompanhar. Foi a rosa acompanhar. Por isso, esse foi o meu jantar e vai também o meu jantar de hoje, de amanhã. Entretanto, eu decidi que vou filmar os dois dias e fica um vlog do como durante dois dias. Já vou dizer isto no início do vídeo para ficarem alerta, para ficarem a saber que de facto vai ser dois dias antes. Aproveitei, aproveitei o filme lá já dois dias, assim fica um vídeo mais completo, dois dias diferentes, várias refeições diferentes, menos um jantar porque o jantar vai ter que ser o mesmo de hoje. E pronto, dar de comer ao meu bebê, limpar a caquinha dele, não é meu bebê. Tem que ser. Tem que ser, meu amor. Cheira aí. E eu vou ver, se eu comer mais alguma coisa também mostro, fazer ok? Para já, já não sei, acho que vou pôr primeiro o pijama. Muito será. Muito será, eu viajo. Mas pronto. Pronto. Ele parece muito adorável, mas 90% do tempo está assim, a pegar comigo. Oh, oh. Oh, oh. A cara dele. As olhadas para trás, reparem. Bem, bom dia. Hoje é quarta-feira e eu normalmente à quarta-feira treino sempre perna. No entanto, eu estou com muitas dores nos gêmeos e apesar de eu não treinar normalmente gêmeos porque os meus gêmeos desenvolvem muito facilmente. Eu sinto que eu não consigo fazer um bom agachamento com estas dores. Não consigo. Não vou tirar um bom treino daqui. Por isso, eu vou dar um dia de descanso hoje. Eu também já não descanso há muito tempo. Estou literalmente a treinar todos os dias. domingo tive uma aula de grupo. Segunda-feira treinei pernas. Terça-feira tive aulas de grupo. Não. Segunda-feira treinei pernas e ainda tive aulas de grupo e por isso é que estou cheia de dois nos gêmeos porque foi uma aula de grupo que me publicava muitos saltinhos. ontem treinei costas e a semana inteira passada e eu basicamente treinei de segunda de domingo a domingo basicamente. Foi segunda pernas depois terça-feira costas costas e tríceps depois quarta-feira pernas outra vez quinta-feira dei aula de grupo de gap pernas outra vez e depois desta-feira tive aula de cycling dei aula de cycling e ainda treinei superiores. Depois estava de voltar a treinar pernas por isso estou bastante tensão já a nível muscular e acho que vou vou hoje dar mesmo um diazinho de descanso e tchau dar um diazinho de descanso porque senão depois também não tenho rendimento nenhum a nível dos meus treinos por isso mais vale olha hoje de descanso vou tenho dois tenho três sessões de PT duas no ginásio e uma online por isso hoje vai ser uma manhã preenchida por isso mais vale olha num treino senão eu ia tentar colocar o treino no meio e não ia ser nada bom por isso já hoje vai ser dia de descanso vou preparar o meu pequeno almoço e como tenho aqui um pãozinho onde é que está o pãozinho do mercadona está aqui pãozinho estou a fazer umas tostinhas já não tenho abacate por acaso copia bem agora abacate por acaso copia bem mas pronto vou torrar aqui um pãozinho vou comer uns ovinhos não é que o vias comer uns ovinhos com claras fazer pãozinho com compota e queijinho também não é não é ah e aliás a razão principal de eu não treinar hoje é que eu logo também tenho aulas de grupo tenho uma aula que vai ser a avaliação eu já tive a minha como tinha dito mas os meus colegas vão fazer e eu vou fazer algumas das aulas não vou fazer todas mas vou fazer algumas das aulas em que eu livo a minha amiga Regina e ainda devo fazer pelo menos 40 minutos ou assim de aulas de grupo porque vou fazer alguns ou seja já vou estar a fazer aí pelo menos algum treino e apesar de não ser o mesmo que um treino de musculação aquilo recruta tudo não é e acaba por lá está tem sido mais aulas de grupo e tem sido muito exaustivo e eu adoro aulas de grupo atenção não estou a queixar estou só a dizer que por ter tantas aulas de grupo convém mesmo dar descanso ao músculo senão senão não estou a ter qualquer tipo de rendimento nos meus treinos também não é fui aliada eu sinto o tempo aqui está o que eu não estou e hoje pãozinho compota como é que se diz dalfour dalfour queijinho vacaterim também um bocadinho aqui vira de aveia com café maravilha e uns ovinhos aqui tem claras e um ovo basicamente bem fiquei sem bateria estou agora a usar outra bateria que também não tem bateria e vai abaixo queria partilhar convosco o que é que lanchei porque não consegui mostrar estava com pressa porque tinha acabado de dar treino estava cheia de fome acabei por não conseguir mesmo parar para comer direito mas basicamente comi um bebi um iogurte líquido mais proteína do Mercadona bebi o sabor a morango mas tenho aqui um de banana para mostrar o exemplo este aqui comi um waffle da Prozis amor aqui peguei atenção acabei de chegar a casa está nisto estes waffles estão a ver e uma maçã foi basicamente este sonexinho da manhã estou cheia de fome por isso vou fazer um almoço já eu não sei o que é que é de preparar mas já é de ter uma ideia qualquer bem eu hoje não treinei e hoje como tenho aula logo à tarde logo à tarde não logo à noite vou com a roupa que eu fui hoje de ginásio vou parar um lanchinho para levar comigo e vou parar uma receita que já está no meu Instagram em Reels que é a receita daquelas papas adormecidas vou levar comigo por isso ficam praticamente papas adri adormecidas e vou levar num recipientezinho as minhas papinhas aqui deve chegar e pronto o que é que isto leva? muito simples flocos de aveia proteína o que vocês quiserem eu vou levar proteína vou levar vou colocar se calhar uma amostra de proteína agora bem deixa eu ver que sabor é que eu tenho aqui chocolate exalto humm não sou a maior fada neste sabor acho que vou buscar outra outro sabor que tenho para aqui nas amostras se calhar vou fazer com esta hoje para variar vou fazer com esta proteína então flocos de aveia proteína água ou bebida vegetal é como vocês preferirem eu vou colocar um bocadinho de creatina porque ainda não consumi hoje não coloquei não levei neste caso hoje como não treinei não fiz pré-treino e agora estou a procurar esta está aqui de guardada vou colocar creatina mas esta é opcional e pronto depois como papim podem colocar o que quiserem eu se calhar vou colocar um bocadinho de manteiga de fudos secos pronto mega simples ó assim a aveia vai absorver assim o leite líquido e tudo mais sabem e fica muito boa por acaso eu gosto muito ai não pôs a creatina ó já me ia esquecer a Ana Cristina era a fazer das suas para variar um bocadinho não é vamos lá colocar aqui a creatinazinha para quem não sabe é esta que eu tenho de utilizar se sinto diferença ainda opa não sei eu acho que está um pouco mais energia em geral os treinos não é energia os treinos acho que rendem melhor têm rendido melhor acho que é mais isso que eu tenho sentido mas quero estar mais do mais do mesmo para deixar feedback pronto está prontinho vou levar comigo vou levar comigo esta manteiga para colocar depois como topping e vou levar também outra pecinha de fruta já comi maçá de manhã acho que vou levar tenho outra tangerina ali eu não comia outra ontem levei duas tangerinas só comi uma porque opa eu detesto e não é de testar o sabor eu detesto porque tem que pôr bebidas eu não tenho paixão para estar ali sempre a tirar os bebidas não dá jeito o jantar vai ser o mesmo vamos ver a carninha isto não está a focar tá a carninha com coisa e tal brócolos arroz o jantar vai ser basicamente o mesmo acho que vou levar também um snackzinho para comer a meia porque eu vou ter fome já sei não sei é o que não sei o que levar não sei o que levar extra para comer é que eu já não vou levar a minha máquina comigo vou levar da moba para filmar não vou estar a gravar com a máquina porque eu tenho pavor como uma salte em o carro ou assim e me levem a máquina sei lá sou paranoica sou welcome to my world ora bem eu acho que vou levar isto salgadinho porque a raça costuma ser bastante bom e é bastante natural são chic piece são da prodas mega boas bem 10h30 cheguei a casa ainda tenho que treinar a aula que vou dar amanhã urgentemente amanhã de manhã tenho reunião com uma aluna por isso não tenho forma de treinar amanhã de manhã por isso tem que ser agora à noite antes de ir para a cama vou comer alguma coisa para a ceia vocês viram o meu jantar foi-me aqui ontem eu apesar de estar satisfeita eu quero comer alguma coisa antes ir para a cama não fiz uma aula muito intensa não fiz grande coisa não hoje não mas vou beber um bocadinho comer um bocadinho de leite com cereais vamos ver o que é que temos aqui porque eu tenho aqui um monte de cereais acho que hoje vou comer estes de cacau vão ver do que continente com um bocadinho de bebida vegetal e bebida de mais proteína vou mostrar os dois porque eu não gosto nem do só leite e da bebida vegetal ainda bem a gosto só mas o leite tem um bocadinho mais proteína olha vai os dois vou misturar os dois e vou fazer isso como seia e treinar a minha aulinha e o bicho está aqui a pedir muito ruim em mim eu não lembro mas você quer bem eu queria me deitar antes da meia-noite mas já é meia-noite e um quarto por isso treinei a aula uma vez só por isso amanhã de manhã vou ter que acordar mais cedo para treinar antes da reunião mas pronto este foi o vlogzinho espero que tenham gostado de me acompanhar durante estes dois dias para a próxima eu filme uma semana inteirinha por acaso queria filmar esta semana mas devido falta de tempo mesmo não tive possibilidades para filmar o vídeo de quinta-feira durante a semana por isso é que eu estou mesmo ansiosa que o estágio acabe eu estou a adorar estagiar no entanto o estágio está-me a ocupar amanhã inteira eu depois de acabar o estágio não vou voltar a trabalhar tempo inteiro obviamente vou focar-me no acompanhamento online PT presencial no ginásio ao domicílio em casa das pessoas e tudo mais e também focar-me em criação de conteúdo sem dúvida porque dá-me imenso jeito de ter as manhãs livres e como já posso ter este rendimento extra a fazer acompanhamento não é preciso estar a trabalhar o tempo inteiro no meu pai e eu posso ir para lá à tarde ou assim e fazer o meu horário e estar a part-time para ir ajudar lá e também trabalhar nas minhas coisinhas por isso estou muito ansiosa e já faltou mais já faltou mais para acabar e em breve para além de ter uma novidade muito importante para mim este ano também quero ter tempo para criar mais conteúdo para o Instagram para o YouTube e tudo mais mas como eu estava a dizer eu não tive tempo durante a semana obviamente não tive mesmo tempo durante a semana para filmar o vídeo de quinta-feira então fica um vlog de dois dias eu tinha pensado em gravar a semana o que acontece segunda-feira acordei fiz o pequeno almoço só quando estava no ginásio que lembrei eu ia filmar esta semana inteira mas depois pensei não me ia tentar filmar por semana inteira não tenho vídeo para quinta-feira olha filma amanhã o vlog depois durante o dia de terça-feira que lembrei olha vou filmar os dois dias olha para verem como isto anda a mil isto tudo porquê porque eu já tenho planeado um vídeo para ovar umas barrinhas da granaida granaida ou caraças há em tempo e a encomenda não foi enviada eu comprei eu paguei vinte e tal euros quase trinta euros para fazer um vídeo vídeos esses que eu digo já os valores eu ganho por vídeo para cinco euros por isso isto vai chegar a pouca gente porque esta parte do vídeo que ao final já que pouca gente está aí para ouvir mas para quem está desse lado esse é o dinheiro que eu ganho em média em média esses querem até menos um vídeo bom dá-me cinco euros neste momento por isso vejam eu gasto trinta euros duas vezes mais dos vídeos do supermercado nem se conta nem se fala obviamente mas estes vídeos em específico que lá está não são coisas que eu preciso mas são vídeos que eu gosto de criar neste momento o youtube não me dá o rendimento extra para o fazer eu faço com o meu próprio dinheiro de ganhos de outras coisas porque gosto porque quero criar mais conteúdo alcançar mais pessoas e lá está é youtube enquanto não se consegue alcançar muito longe chegar muito longe é um constante investimento literalmente ou seja isto não é um investimento só da câmera não é um investimento só de microfone não é um investimento só num computador para editar é um investimento constante os vídeos é constante de investimento porque lá está os vídeos custam mais a fazer do que se ganha mas eu acho que quando se tem gosto mesmo nas coisas que se faz que é o meu caso eu tenho mesmo gosto por isto tudo e por isso é que eu continuo deste lado a fazer com por vocês e por mim ó pá mantenho-me neste lado eu adoro fazer o conteúdo e eu penso tipo vou gastar tanto dinheiro para fazer o vídeo mas eu penso eu adoro fazer estas coisas eu adoro-vos nomeadamente e felizmente tenho possibilidades para gastar esse dinheiro não é eu tenho um trabalhinho que neste momento apart time mas que me assegura algum dinheirinho para fazer as coisas por isso falei muito agora este foi o vlogzinho espero que tenham gostado de passar estes dois dias comigo e vamos então no próximo vídeo e vamos lá Obrigado.